Oi, 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 oitavo ano, tudo bem com vocês? This is Mr. Le Maria, and today we are going to have English class. Please open your English book on page 44. Por favor, abram o livro de vocês de inglês na página 44, por favor. E aí, gente, tudo bem com vocês? Tudo certinho, tudo na paz, tudo tranquilo? O tio vai pedir para vocês abrirem o livro de inglês sucesso na página 44, o início aí da unit 5. Vamos lá. And we are going to discuss this. Everybody is a storyteller. Alright? I have some questions for you guys. Let's make it. Alright. The first one is... What are your favorite storytellers? Qual é o principal, seu favorito, contador de histórias? Aquele seu favorito, que você mais gosta, certo? De escutar. Você tem algum? Hoje em dia está tendo uma expansão daqueles profissionais de comédia, que são profissionais de stand-up, eles terminam sendo também storytellers. Storytellers nada mais é do que contadores de história, né? Então, aquela profissão que basicamente aprende, né? Ou se debruça em estudar a contação de história, também não deixa de ser... O stand-up também não deixa de ser isso. Mas tem outros famosos que escrevem livros, né? E aí nos aproximam de realidades fantásticas também. O que é o seu favorito de história? O que é o seu favorito de história? E o letra B, você tem um? Por exemplo, do você gostar de Harry Potter? Sim, eu gosto de Harry Potter. Harry Potter é o meu favorito de história. Do você gostar de Lord of the Rings? Então, JK Rowling seria um? O letra B, você tem um? Você tem um? Você tem um? Você tem um? Oh, sempre acontece com mim. Depois de um filme de action, eu quero ser o personagem principal. Eu quero ser o personagem. Eu quero pegar alguém, eu quero pegar alguém, eu quero pegar alguém, eu quero pegar alguém, e alguém, eu quero pegar 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 alguém. Quando nós estamos dentro de um filme, nós estamos dentro de um novel. Isso acontece muito frequentemente, tá? Então, o que como você? Você já se espelhou em algum personagem, em algum personagem de filme, em ator principal ou não? Qual? Qual? try to answer me that in English, right? Tente me responder em inglês, vamos lá, have you ever? Yes, teacher, I have, I have mirrored myself, and I don't know, Harry Potter, or Frodo, I don't know which one else you guys love, Peter Parker, and Iron Man, Thor, Captain America, and so on, I have mirrored myself in many main characters, like Marvel movies, DC movies, superheroes, vocês já se espelharam nesses ou em outros? Então, vocês falam aqui, tá? C. Do you prefer storytellers who portray real life or write about adventures of fantasy? Which one do you prefer? Storytellers that write about real life situations or that ones that write about adventures, like fantasy? Do you think that is more like you, like yourself? Do you spend more time watching videos of films like this? Which one do you like the most? Real life situations, real life novels, real life films, or adventures and fantasy films and novels? Quais tipos de storytellers e contadores de histórias chamam mais atenção a você? Aqueles que falam de situações reais da vida cotidiana ou aqueles que falam de aventuras e de fantasia? Tell me, please. Which one do you prefer? Oh, teacher, I prefer real life situation, real life storytellers, real life adventure storytellers, ou fantasy storytellers. Então, escolham aí o que mais vocês preferem. Tentem responder em inglês, tá? Ok. Next page. Next page 45. Reading. Nós temos aqui, próxima página, o Reading. Peripin. 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 Let me increase, let's zoom in. Right. Peripin. In Peripin, Peripin takes Mending and her symbol is to Neverland. There, Peripin's flagged by the pirate Hulk, who is himself flagged by the crocodile who beat off his hand. In the end, Wendy, Peter and the lost boys escape from Hulk's clutch. One night, Peripin flies into Wendy Dolly's room and convinces her and her siblings to come to Neverland with him. Jealous, the fairy Tinkerbell tries to sabotage them, but she was found out and temporarily banished for her efforts. In Neverland, Wendy and Peter's life live with the lost boys, who are constantly under attack from the pirate, Captain James Hulk. When Hulk captures Peter's friends, he seeks revenge on the pirate and drives him to jump off his cheek into the mouth of his cheek into the mouth of a crocodile. Wendy and her brothers return to the real world where their family adopts the lost boys. Peter, unwilling to grow up, remains in Neverland, watching sadly as when he engages and loses the ability to fly. You see? O tio agora vai ler esse mesmo texto que chama muita atenção porque marcou minha infância e marcou a infância de muitos de vocês. Acredito que vocês tenham visto, tenham assistido ou talvez lido a versão mais nova dessa desse conto que é um conto muito legal que chama Peter Pan ou Peter Pan em inglês. Ok? Vou ler pra vocês um pouco da tradução do que o tio acabou de ler, tá? Em Peter Pan, Peter Pan, desculpa, em Peter Pan, Peter Pan leva Wendy aos seus irmãos para a terra do nunca. Ali, Peter ou Peter está atormentado, atormentado pelo pirata, desculpa, atormentado pelo pirata Capitão Gancho, que é, por sua vez, atormentado pelo crocodilo que lhe comeu a mão. No final, Wendy, Peter e os garotos perdidos escapam das garras do Capitão Gancho. Uma noite, Peter Pan, Peter Pan voa para o quarto de Wendy Darling e convence ela e seus irmãos a virem para a terra do nunca com ele. Com ciúmes, a fada Sininho tenta sabotá-los, mas é descoberta e temporariamente banida por seus esforços. Na terra do nunca, Wendy e Peter vivem com os garotos perdidos e estão constantemente sob o ataque do pirata Capitão James Quando o Capitão Gancho captura os amigos de Peter, ele busca vingança contra o pirata e o leva para o lado do navio na boca de um crocodilo. Wendy e seus irmãos retornam ao mundo real, onde sua família adota os meninos perdidos. Pira, não querendo crescer, permanece na terra do nunca, observando com tristeza enquanto Wendy envelhece e perde a capacidade de voar. Que conto, né? Que história legal! Cheia de idas e vindas, aventura, fantasia e ação também, por que não? Vamos ver o vocabulário que o livro nos traz. Aqui nós temos siblings, né? Chamados de irmãos, siblings, irmãos de português. Repitam, siblings. Temos Plague, praga Clutch, garras Jealous, ciumento Banished, banished Banido Revenge, vingança Unwilling, de má vontade, indisposto Mais uma vez Siblings Plague, clutch Jealous Banished Revenge Unwilling Ok? E aí, conseguiram compreender bem esse vocabulário desse texto? Certo? Então, o que foi pedido pra vocês? Que na página 46, respondessem as perguntas referentes ao texto, certo? Na seção Comprehension Primeira pergunta foi o seguinte Quem são os principais personagens dessa historinha? Quem são, gente? Por favor, digam pro tio Acertou quem respondeu Pedrepan Captain Hulk Wendy 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 And Little Pinker Bell All right? All right Two What is Neverland characterized by? Characterized by What's Neverland characterized by? A land where no by grows up A land Né? Como é caracterizado o Neverland? A land A land Where Nobody Grows up Uma terra que ninguém cresce Three How is the enemy in the story? Who is the enemy of the story? Captain Who? Okay Four Who is Thinker Bell What does she do? Então, a response A little bell Ou seja Sorry Thinker Bell Thinker Bell Is a little Carrie Seja uma pequena fada And She tries To sabotage Wendy's On trip To Neverland Então, pra quem não entendeu Sininho É uma pequena fada, né? Que tenta sabotar A viagem de Wendy Para a terra do nunca Para o Neverland Cinco What happens in the end? O que acontece no final É que Peter Ou Peter Pan Remains In Neverland Where's Where's Wendy Returns To her Home Ou seja Peter Continua na terra do nunca Enquanto Wendy Retorna Ou volta Para a sua casa A casa dela Sexto Right here Are the famous stories Adapted to TV Ok Então Deveríamos escrever Algumas famosas Histórias Histórias famosas, né? Que foram adaptadas Para a TV Como Tree Little pig Esse é um exemplo Ou Também Muito Que eu gosto muito Snow White Branca de neve, né? Tem também Sleeping Beauty Sleeping Beauty Bela adormecida, né? E além de outras, né? Que aí a resposta pessoal Deixa a critério de vocês Ok Só para mostrar para vocês Resposta de onde A gente está agora Certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, and 6 And now We go to the grammar section The comparative And the superlative Alright Let's see The comparative And the superlative Comparative adjectives Are used To compare Difference Between the two Objects They modify For example Larger Smaller Faster Higher They are Used In sentence Where two nouns Are compared In this pattern Ou seja Até aqui tivemos um pouco Falando, né? Do comparativo O título é Comparativo E o superlativo Aqui Falamos do Comparativo adjetivo Comparative adjectives Eles são usados para Comparar as diferenças Entre Dois objetos Nos quais eles modificam Como por exemplo Maior que Menor Mais rápido que E Mais alto que They are used in sentences Where two nouns Are compared In this pattern Ou seja Eles são usados Em sentenças Onde dois substantivos São comparados Como por exemplo Nesse padrão aqui Olha Nós temos um substantivo O verbo Comparativo adjetivo O then E o substantivo no final Cumprindo a função De object Então Substantivo Que é o sujeito O verbo principal O comparativo adjetivo O then Cumprindo a função De que Por exemplo Maior que Mais rápido que Menor que Ok Ok The second item Of comparison Can be omitted If it's clear From the context Exemplo Então O que é que ele fala Que o segundo item A segunda parte Basicamente É daqui Em diante Pode ser omitido Do texto Se Ficar fácil De entender Se a partir do contexto Ficar fácil De entender O que está sendo dito A quem Eu estou me comparando Ok Então vamos Exemplos Exemplos aqui Nós temos Peter Pan Is taller Than Tinkerbell Ou seja Peter Pan É mais alto Que Sininho Em seguida Nós temos Wendy Is Smaller Than Captain Hulk Ou seja Nós temos aqui Que o Wendy É menor É mais baixa Que Capitão Gancho E aqui Nós temos Aquele clássico Exemplo Que eu acabei De falar Que o final Pode ser Omitido Onde Between Peter And Hulk Peter Is better Olha aqui Peter is better Than Hulk Não precisei falar Porque pelo contexto Eu já consigo entender Eu falo o seguinte Entre Peter Ou Peter E Gancho Peter É melhor Melhor que quem? Melhor que Gancho Porque já deu para entender O que eu estou falando Certo? Já o superlativo Como comparativo Era a comparação De duas coisas Não mais que isso O superlativo É o seguinte Superlativo Adjectives Are used to Describe An object Which is At A upper Or lower Limit Of A quality Ou seja O superlativo São objetivos Superlativo Adjectives São usados Para descrever Um objeto Que é Que está Desculpa Em um nível Superior Ou inferior De qualidade Então perceba Alguns exemplos Ou maior Ou menor Ou mais rápido Ou mais alto Então perceba Que não é mais alto Que alguém Como a gente tinha Nos exemplos Assina Do comparativo Agora É o mais alto Provavelmente De todos Provavelmente Da sala Então não é só Comparando com um Item E sim com vários Itens Então nós temos aqui Então como eu havia falado Eles são usados Em sentenças São usados Em sentenças Onde O sujeito É comparado A um grupo De Objects De objetos Seguindo basicamente Essa regrinha Now Verb The Superlativo Adjective And now Object Ou seja Substantivo Cumprindo a função De sujeito O verbo Principal O The O artigo Definido Em seguida O superlative Adjective Que é essa classe E em seguida Que é o que chamamos De superlativo E em seguida O objeto Aqui Sendo o substantivo The group That Is being Compared Can be Omitted If it's Clear Clear From The Condex Então aqui Mais uma vez Pode acontecer Também isso Que a gente Viu No comparativo O superlativo Também pode ser Omitido O final Que é o objeto Ou seja O grupo Que a gente Está comparando Ele pode ser Omitido Se ficar claro Pelo contexto O que está acontecendo Qual é a comparação Que está acontecendo Então vamos lá Primeiro exemplo Temos My house Is the largest One In our neighborhood Ou seja Minha casa É a maior Do nosso bairro Perfeito A maior Do nosso bairro Não é maior Que Do meu amigo É a maior Do bairro Percebem Em seguida Nós temos This is the smallest Box I've ever seen Ok Esse é Essa é A menor caixinha Que eu já vi Perceberam? Certo? Então The smallest E aí tem A comparação Objeto aqui Objeto aqui Comparativo Objective Temos o The Temos o verbo E temos o não Comprindo a função Do sujeito Então prestem atenção Que Há adjetivos Comparativos Que possuem As duas formas De variação Como é o caso Do simple O simple Ele pode aparecer My outfit Is more simple Than yours Ou My outfit Is simpler Than yours Então pode aparecer Sentença Podem aparecer Sentenças Com as duas Aparições Pode aparecer Com a forma Longa Que pede-se A forma longa Em Adjetivos Comparativos Que são mais longos Em geral A gente usa More E mais curtos A gente simplesmente Adiciona O sufixo Lá no final ER Certo Que é o que aconteceu Aqui Porque esse Boxezinho Essa caixa Fala que Existem Comparativos Adjetivos Adjetivos Comparativos Que podem Atuar Nas duas formas Nas duas modalidades Perfeito Agora o tio vai pedir Para que vocês Respondam 47 48 Tá bom E 49 A 47 A 47 É sobre O que a gente Acabou de ver Filling The correct Form Of the Comparison Ou seja Preencha Com a forma Correta Do comparativo De comparativo Pode ser Comparativo Somente Comparative Or Superlative Certo Então vamos lá Responder A 47 Quem quiser Com mais calma Responder Dá uma pausa No vídeo Que agora Tu já vai começar A resposta Vamos lá Letra 1 1A Seria This garden Is More More beautiful B Argentina Is Bigger Bigger Than Colombia But Brazil Is The Biggest Country In South America Então foram dois aí Diferentes colocados Today Is The Best Day Of The Year D Mercury Is 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 The Hottest Planet In The Solar System E I Am Taller I Am Taller Than My Sister But My Dad Is The Tallest Person In Our Family Perceberam? Certo Agora vamos para o segundo No segundo Pede o Seguinte Choose The Adjective That Best Feeds In The Blanks Below Então escolha Os adjetivos que melhor Se encaixam Nos Espaços Abaixo Na letra A temos Podemos responder como Biggest Ou seja My Biggest Dream Is Climbing Everest On One Day Piranhas Are Beautiful Animals Although One Of The Most Dangerous Species Of The World Most Dangerous Ok Então só para lembrar que vocês a página aqui 48 está respondendo essa daqui 47 Preste atenção foram essas as respostas dadas Alright Vamos agora para 48 48 Temos a continuação da segunda questão Temos Jim plays chess better than how Ou seja Jim joga xadrez melhor que how Better D It is hard to determine who is faster Faster Superman Ou Flash É difícil determinar quem é rápido Quem é mais rápido Superman ou Flash Comparação entre dois Em seguida nós temos The ceremony was magnificent And one could say Samantha was the most beautiful women in the entire world F That movie is the worst Worst Pior I've ever seen Foi o pior filme que eu já vi G Marcel is quite lazier than his brother He sleeps all day Ou seja Marcel É bem mais O mais Preguiçoso Que o irmão dele Ele dorme todo dia Terceira questão Nós temos Write down the comparative and superlative forms of the adjective Então nós temos aqui a missão de escrever As formas comparativas e superlativas de cada um desses verbos Prestem atenção Que nem todo canto vocês encontram Então prestem atenção Forma comparativa primeiro E depois superlativa de cada um dos verbos Bad A forma comparativa dele é Worst Worst Desculpa Worst E superlativo de Worst Regular Regular nós temos More Regular Aparecendo como Comparativo E superlativo The most Regular Exciting Nós temos More Exciting E superlativo The most Exciting Happy Happy Nós temos Happier E depois The happiest Wonderful Wonderful Nós temos More Wonderful E também nós temos The most Wonderful Clever Nós temos The more clever Clever Nós temos Também The most Clever Friendly Nós temos Podemos usar Tanto More More Quanto More Quanto Quanto Friendlier friendlier e no superlativo podemos escrever the most ou podemos escrever também the friendliest então as duas formas são válidas aqui na quarta questão vocês têm que completar compare the following people vocês têm que comparar apenas duas pessoas então na quarta questão vocês vão usar apenas comparativo portanto na quarta questão vocês vão passar esses adjetivos entre parênteses apenas para o comparativo então observem bem letra a young vai ficar younger b homer is older c alice is slimmer d bob is shorter e homer is fatter f alice is shorter ok aqui com continuação na página 49 nós temos o seguinte eis alguns contos e fábulas que estão presentes no nosso imaginário e dia a dia e dia a dia e que são famosos no cinema e na tv nós temos o snow white and the seven dwarves sleeping beauty the three little pigs alice in waterland little red riding hood ok pergunta which of these characters can you call your attention the most which of those characters call your attention the most and why pergunta pessoal e resposta pergunta né subjetivo é uma resposta pessoal qual desses cará desculpa quais esses personagens mais chamou sua atenção desses daqui que a gente acabou de abordar snow white and the seven dwarves the sleeping beauty three little pigs alice alice in the waterland and little red riding hood quais desses e aí por favor digam para o tio uma vez que vocês acabaram a gente também finaliza a aula de hoje certo lembrando que para casa vocês vão levar a página 50, 51 e 52 ou seja aqui do livro sucesso mesmo vocês vão levar 50, 51 e 52 certo gente vejo vocês na próxima aula kisses and hugs from mr lima bye see you